Oi, pessoal! Primeiro, desculpa pelo barulho, eu quis fazer esse vídeo hoje aqui fora, mas o meu berro é muito barulhento, então desculpa por isso. Eu quero falar sobre a lua cheia em Antara Badrapada, que vai acontecer amanhã, dia 1º de outubro, em torno de 6h06 da tarde. Então eu vou falar um pouco sobre o que eu vejo como previsão, o que acontece, o que aconteceu nesse período ali do dia 17 de setembro com a lua nova em Antara Falcone, para dia 1º de outubro com a lua cheia em Antara Badrapada. Primeiro que eu vou falar um pouco das casas em que você tem que olhar no seu mapa onde que a lua estava no dia 17 de setembro e onde que ela vai estar amanhã, dia 1º de outubro, para entender como que essa colheita vai acontecer. Então, lá na lua nova, a gente estava com uma energia bastante grande de contratos, de acordos, especialmente entre duas figuras que têm muito poder, então podem ter acontecido alguns acordos dentro do seu trabalho, dependendo da casa que for, acordos entre os seus pais ou você e a pessoa que você, o seu companheiro, sua companheira, acordo com a criação de vocês, o que vocês fariam com os seus filhos ou o que vocês fariam com os seus projetos em conjunto, mas tinha muito a ver sobre diálogo, então foi um momento aqui, esses dias, especialmente de 17 de setembro até aqui, foi um momento de ter diálogos que acabaram culminando nessa finalização, nessa colheita de Outara Badrapada, que é uma colheita difícil, como você pode colher num lugar que simboliza mais ou menos uma morte? Então, Outara Badrapada significa, sempre há um lugar que a gente vai falar de uma perda, para que algo, aquilo que realmente é resistente no tempo, dure. E ontem eu fiz um vídeo sobre Vênus em Purva Badrapada e tem um pouco a ver com o que vai acontecer em Outara Badrapada, então quem quiser pode entender um pouco melhor sobre o que é encontrar essa coisa duradoura, né? Então, em Outara Badrapada a gente perde aquilo que não serve mais, então a colheita aqui é uma espécie de colheita com perda, sem dúvida, para que você colhe algo que tenha, onde essa lua está no seu mapa, em que caso aqui ela vai acontecer, essa lua do trânsito, para que você colhe algo, você deve ter perdido algo também. Então, esse é o jogo de Outara Badrapada, fazer restar apenas aquilo que importa. Então, se você tem, por exemplo, o ascendente em peixes e essa lua está acontecendo na sua casa 1, significa que lá atrás você tinha uma lua nova na sua casa 7. Então, você estava vivendo ali novas esperanças nos relacionamentos, novos acordos, acordos não só com os seus pais ou as pessoas que têm alguma superioridade com relação a vocês, então vocês estavam vivendo, talvez, tomando um gole de fé, se eu posso dizer assim, e aí vocês agora estão vivendo e enxergando o que parecia que era apenas uma ilusão e o que realmente está acontecendo como realidade, o que ficou dessa ilusão lá do dia 17 de setembro. Se você tem, por exemplo, a casa 2 em peixes e a lua está acontecendo na sua casa 2, sem dúvida existe uma colheita financeira, entrada de dinheiro, especialmente, talvez, com a morte de alguma pessoa. Então, lógico que não vai se aplicar para todo mundo, mas tem a ideia de ter um ganho financeiro com a perda de algum familiar ou a perda de algum familiar da família. Existe isso de uma morte e um renascimento financeiro. E se você também tem a lua ali na sua casa 3, então, onde estava acontecendo a lua nova em Utara Falguni, na casa 9. Então, talvez algumas viagens tenham sido cortadas mesmo, e lógico, a gente está no momento disso, mas para você, especialmente, deve ter afetado mais. Então, alguma viagem pode ter sido afetada, cortada, e depois você teve, agora você está tendo a oportunidade de ter o seu dinheiro de volta, ou, enfim, de ter uma colheita nesse sentido, sobre ter um resultado positivo, apesar do seu intercâmbio não ter funcionado, apesar de um curso que você estava contratando não ter funcionado. Então, agora é o momento de colheita de algo que você vai entender assim, olha, tá bom, então, aquele curso realmente não era para mim. Aquele curso não era para mim, ou aquela viagem não era para mim. Gente, eu vou parar. Voltei. Realmente aqui é muito barulhento. Então, eu estava comentando sobre a lua nova na casa 9, e a lua cheia na casa 3. Então, esse, sem dúvida, é um posicionamento onde você pode ter perdido algum dinheiro com viagens, ou cursos que vocês contrataram e que acabaram não dando muito certo, e agora vocês vão ter o reembolso disso. Então, existe uma colheita de algo que não deu certo lá atrás, com os temas da casa 9. Alguns de vocês, de fato, planejaram um casamento, e esse casamento não aconteceu, ou ele aconteceu de uma maneira que você não tinha muita noção, não esperava, enfim. Se você estava com a casa lá na lua nova, com a lua nova na casa 10, e a lua cheia agora na casa 4, então, aí sim, eu vejo bem forte acordos no seu local de trabalho. Eu não vejo exatamente como uma perda de carreira com essas posições, mas talvez um afastamento pequeno, talvez vocês tenham que ter passado por algum momento de... Algum momento de... Como que a gente diz? Algum afastamento... Então, um afastamento por uma questão de saúde, e aí, de repente, vocês vão também receber alguma coisa boa, apesar de ter passado por um afastamento, ou por ter tido uma perda com relação à sua carreira. Como eu comentei, essa posição, assim, no mapa geral, eu não vejo exatamente um corte onde uma pessoa saia prejudicada. Se tiver um corte, um afastamento, é algo que tem um certo retorno, né? Tem um benefício, é uma lua de colheita. Enfim, é lógico que... Não é para todo mundo que vai ter sempre as mesmas energias, mas existe, sim, algo de muito positivo com as finalizações de Utara Badrapada. Se você tinha, então, ali, a lua nova na Casa 11, sem dúvida, foi um momento, talvez, de você tentar uma amizade de volta com algumas pessoas, amizades mais complicadas, de dar uma segunda chance para algumas pessoas, e de se envolver, talvez, publicamente, por mais que a gente esteja nesse momento de pandemia, que é mais difícil. Então, talvez você tenha se envolvido em muitas lives, em muitas... Numa visibilidade pública muito forte, ou uma renovação do tipo, eu vou fazer um projeto, um negócio meu, que vai ter um alcance, vai ser online e tudo mais. E aí, você começou de uma maneira muito... Até mesmo muito intensa, de ficar muito tempo, gastando tempo com as redes sociais, mídias, e todas essas comunicações de Casa 11. E aí, agora, né, amanhã, você vai entender que tempo, exatamente, você tinha que ter gastado, quanto do seu tempo, o que você realmente precisava para atingir esses contratos, ou esse seu negócio, numa questão mais online, e que você desperdiçou, o que não precisava, exatamente. Então, também tem a ideia de um... de um resultado, e... E aqui é de um resultado bem legal, porque a gente está falando de uma colheita de Casa 5. Então, sem dúvida, não é só um resultado do tipo, será que o que eu estava me envolvendo era positivo? Mas também é o resultado de você sair muito mais, entendendo muito mais sobre si, com um conhecimento muito mais forte, um autoconhecimento muito mais forte aqui. E se você estava tendo... Se você teve lá uma lua nova de Casa 12, e você está tendo agora a lua cheia na Casa 6, então, talvez você tenha tido ali, do dia 17 de setembro para cá, alguns problemas realmente médicos, alguns problemas ou com... de não dormir bem, da espiritualidade não está bem legal, a sua vibração está baixa, ou de ter alguns problemas mesmo de saúde. E, para mim, realmente problemas relacionados a não poder dormir direito, com a lua nova lá na Casa 12. E agora que existe essa lua cheia numa Casa 6, você vai concluir alguns projetos mesmo do seu trabalho, coisas que estavam na sua cabeça, e é o momento de você descansar um pouco mais. Se você estava com a lua nova na 12 e a lua cheia aqui na 6. Se você estava com a lua nova na Casa 1 e a lua cheia na 7, possivelmente você vai agora, depois de muito ter lutado, talvez por um relacionamento, depois de muito ter conversado, tentado dar uma chance, mas a sua abordagem talvez estivesse muito prática, não estivesse tão emocional. Então, agora é o momento para você que estava com a lua nova ali na 1 e a lua cheia agora na 7, sem dúvida é o momento de descoberta de muitas coisas sobre os seus relacionamentos e de tomar um norte sobre o que você tem que seguir ou não nos seus relacionamentos. Sem dúvida, existe uma colheita aqui de você, de fato, entender o que realmente importa nas suas relações amorosas, especialmente, mas também podem ser num sentido mais de contratos. E se você lida com muitas pessoas, sem dúvida você vai estar com uma popularidade alta, mas ao mesmo tempo não querendo dar atenção para todo mundo. Se você teve aqui a lua nova na casa 2, lá no dia 17 de setembro, e agora a lua cheia no dia 1 de outubro na tua casa 8, aqui eu vejo como uma possível perda. Talvez você tivesse tido ali alguns investimentos que não deram certo, você tenha dado dinheiro na sua família, de alguma maneira dado, feito um investimento que tenha a ver com a sua família ou com a sua família de origem, você pode ter feito tudo isso, e aí parecia que nada ia dar certo, parecia que talvez você tenha contribuído até para algumas pessoas se internarem em algum lugar ou ajudado algumas pessoas no sentido da sua família de estarem precisando financeiramente por conta de alguma adicção, por conta de algum problema de uma desestrutura mental ou de uma depressão, e aí você pensou que não fosse ter resultado, e agora essa lua cheia aqui na 8 também te dá um resultado. Talvez você tenha que vender uma casa da sua família, e você tem um resultado agora, de 1º de outubro, lua cheia, esse resultado legal. Para algumas outras pessoas, é um momento de você entender sobre realmente alguém do passado que morreu, da sua família, ou seu companheiro, ou sua companheira, partiu, fez esse desencarne, e chegou o momento de você entender o que ficou de bom dessa conexão, e realmente, momento de colheita sobre isso, de agradecer e seguir em frente. Então, uma finalização bem legal, que tem a ver com superação de morte aqui. Se você tinha ali a lua nova na casa 3 e a lua cheia na 9, agora, dia 1º de outubro, então, aqui, eu já vejo mais que talvez você não estivesse sabendo conversar muito bem, tudo que você falava, você queria entrar em acordo com as pessoas, mas parecia que era muito desgastante, ou você teve que lidar com muitos contratos, muitos papéis, muitas organizações, muitos trabalhos de faculdade, muitos trabalhos de, enfim, de finalizar alguma questão na sua carreira acadêmica, ou em algum curso superior que tenha a ver com a sua carreira. Então, sem dúvida, aquele resultado, esses dias aí, esses dias que você teve, esses 15 dias que você precisou lidar com tanta papelada, tantos contratos, agora você tem uma finalização, e é como se você tivesse finalizado um curso, finalizado uma faculdade, finalizado algo que estava realmente te tirando a energia de tanto que você precisava se comunicar, escrever, eu vejo, realmente você teve que escrever muito nesses últimos dias, e agora você entregou, finalizou esse projeto aqui, então, realmente, você vai ter um certo reconhecimento acadêmico, um reconhecimento superior, ou você vai ser reconhecido por alguma coisa que você fez, uma ação que você fez ali, e que você acabou guiando as pessoas, e você vai ter um reconhecimento agora, vai receber esses parabéns, ou enfim, você vai receber uma certa notoriedade por conta de algo que você iniciou lá atrás, dia 17 de setembro até então. Se você estava com a lua nova numa casa 4, e a lua cheia está na 10, então, eu já vejo que do dia 17 de setembro até agora, você teve muitos problemas na sua família, ou aquilo que poderia parecer que estava dando certo, aquilo que parecia que, nossa, é uma renovação aqui nos meus acordos, finalmente eu vou viajar com os meus pais, ou eu quero comprar uma viagem para os meus pais, eu quero, eu quero comprar uma casa para os meus pais, eu quero dar uma estrutura, mas parece que sempre é uma briga, e aí você pode ter tido alguns problemas aqui na justiça também, que tem a ver com a sua família, então, finalmente, agora também, é o momento de você ganhar uma ação, ganhar uma ação e que isso beneficie a sua família, existe aqui uma certa visibilidade para você, e você vai ser visto como uma pessoa ética nesse assunto que você iniciou ali dia 17 de setembro, e agora você vai estar colhendo esses bons frutos, se você estava com a lua nova na casa 5, e você está agora com a lua cheia na casa 11, então, aqui já indica, talvez uma tentativa bastante forte de tentar engravidar, ou uma tentativa bastante forte de criar algo seu, mas não saber muito bem por onde começar, e primeiro lidar com será que eu contrato isso aqui, será que eu contrato aquela outra coisa, então, uma, sem dúvida, uma, um desgaste para começar a sua criação, então, ter que lidar com aquela questão mais prática, ter que lidar com aqueles envolvimentos mais burocráticos, ou com relação para quem tem filhos, com relação a filhos, e aí, sem dúvida, agora é o momento de você ter também uma visibilidade com relação à sua criatividade, à sua criação, e você vai querer aparecer mais também para as pessoas, você vai querer aparecer mais em público, dia 1º de outubro vai te trazer muita visibilidade socialmente falando, e se você estava, então, com a lua nova na casa 6 e a lua cheia agora na casa 12, aqui, você pode ter resolvido algumas questões de saúde e de trabalho, de rotina de trabalho, ali no dia, a partir do dia 17 de setembro, e pode ser que agora você tenha, você tenha um retorno, talvez você precise ainda acompanhar um pouco uma questão de saúde, mas, sem dúvida, é um resultado super positivo, para alguns de vocês eu realmente vejo que existe um certo acompanhamento de algo que ainda não terminou, especialmente porque a gente está com Marte e Retrógrado também, então, para todas as pessoas em linhas gerais, existe um ter que lidar com, preciso fazer ou não uma cirurgia, é algo muito forte, existem coisas, cortes que, cortes, né, que talvez tenham aqui, que aconteçam aqui, e nada, enfim, tenebroso, mas só para a gente acompanhar, tem uma energia de cirurgia, para mim, muito forte, então, se você está, teve ali a lua nova na casa 6, você talvez tenha descoberto algum problema naquela época ali, dia 17 de setembro em diante, e você ainda está cuidando dessas questões, você ainda está cuidando desse processo cirúrgico, de ter, talvez, que ter refeito uma cirurgia, ou refeito alguns exames, né, então, sem dúvida, também foi assim, você pode ter iniciado algum affair no dia 17 de setembro, e isso pode ter te causado uma perda de um relacionamento significativo na sua vida, ou você pode ter iniciado uma atenção para algo que te desgastava, né, para uma perda, alguma coisa assim, e isso pode ter te gerado uma perda de algo importante, e que agora você vai buscar o balanço de tudo isso, como você vai encontrar uma libertação daquele problema, talvez, que tenha se apresentado na sua vida, e, sem dúvida, é uma certa libertação, e se você tinha que viver uma coisa que não fazia parte de algo sério, pelo menos você vai estar livre disso, pensando numa perspectiva positiva, né, se você seguiu seriamente, se você não teve nenhum tipo de engano aqui, então, é uma colheita super positiva, porque você vai estar livre de muitas situações, e se você acabou se envolvendo ali sem saber muito o que fazer, o que terminar, o que iniciar, então, sem dúvida, dia 1º de outubro vai trazer muita luz, talvez você converse com pessoas significativas na sua vida que tenham a ver com o seu trabalho, e também numa questão amorosa. Então, essa é a minha interpretação, a minha previsão da lua cheia amanhã, e que, na verdade, já vem ali desde o 17 de setembro até agora. e aí,